E aí pessoal do canal, vamos pra mais um vídeo aí que é Jonathan Guitar Hoje eu vou tá tocando a guitarra em cima de algum vídeo meu, tocando de ouvido na igreja Gente, sempre tô tocando de ouvido na igreja ultimamente com baixo Aí um inscrito meu aí, é pedido de inscrito o vídeo de hoje Pediu assim ó, faça um cover, ou se não faça um react você tocando a guitarra por cima ali do contrabaixo, da bateria e do violão Então é como se eu estivesse lá na igreja hoje, tocando junto com os meninos A guitarra, como eu não tenho como tocar a guitarra nem o baixo junto, então hoje eu vou botar a guitarra aqui em cima Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal Quem quiser saber como são minhas aulas tem um link no comentário fixado e na descrição Fica ligado gente, ativa o sininho das notificações pra você não perder vídeo Todo dia tem vídeo aqui 12 horas, então vamos lá Eu peguei aqui um vídeo que eu postei há uns 12 de agosto, há uns 10 dias atrás, vamos lá Vamos ver esse vídeo aqui E a gente vai tentar tocar em cima Vamos ver o nome ouvindo da igreja, tamo junto Vamos lá, vamos lá Vamos tentar tocar em cima aqui E peço que a igreja me ajude, no nome de Jesus Vamos lá Abre aqui Deixa eu carregar Ah gente, o vídeo tá carregando aqui Calma aí, calma aí, dois segundos Aí, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado e na descrição. Quem quiser saber como são minhas aulas, né? E quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, querido? Top demais, gente. Top, top demais. Gostaram aí, gente? Eu tava colocando a guitarra em cima de um vídeo meu que eu toquei na igreja. Eu não deu pra levar a guitarra abaixo, não dava pra tocar os dois juntos. Então, hoje, eu também já tava pensando em fazer isso, só que um inscrito me alertou. Faça esse vídeo. Então, eu fiz aqui, gente, ó. Respondo os inscritos aí. Toquei a guitarra em cima de um vídeo que eu tava tocando baixo na igreja. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado e na descrição. Gente, não é o robô que vai te responder. Sou eu mesmo. Você quer aprender a tocar de ouvido? Quer aprender a desenvolver solo na guitarra? Quer aprender a acompanhar, a fazer arranjos dos vezes que eu tava fazendo aqui na guitarra? Ou no violão? Você que tem um violão parado aí, quer desenvolver do zero. Você que não sabe tocar de ouvido, você que não sabe reharmonizar músicas. Do zero avançado na guitarra e no violão? Me chama no link no comentário fixado. Gente, próximo mês, 5 de setembro, eu tô lançando o curso Toca de Ouvido e Reharmonização. Esse curso é top. E só vai ter desconto nesse curso através de um cupom. Esse cupom eu vou liberar lá no grupo VIP do Telegram. Que o link tá aqui abaixo do vídeo, onde fica a descrição, tem lá. Grupo VIP Telegram. Clica lá e entra na comunidade e fica ligado em tudo que eu tô postando lá. Eu vou liberar um cupom top lá, de desconto. E o preço do curso vai ficar desse tamanho. Então, corre, vem pro outro lado. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. E fui, até o próximo vídeo. Valeu!